Começou o vídeo Boa tarde a todos caros amigos do canal clandestino channel Tá essa manchinha aqui por causa do sol Tá batendo meio de frente e a franjinha tá dando sombra Tava aqui acabando de preencher a nossa... A folha do dia, né? São... que horas são? São sete e meia Só o primeiro ia chegar na sete e quarenta já Aqui na empresa, cheguei aqui em Peterborough de novo pra descarregar E recarregar aí pra mais uma nova aventura e uma nova obra O vídeo de hoje é um videozinho básico, didático, ó Tranquilão Novela pra macho, tô todo sujo Ontem a gente tomou chuva pra caramba Hoje de manhã quando eu tava saindo lá da... Da... Lá da... do porto, né? Lá perto de casa ali Eu tô com uma carga que... Tem uma ponte, né? Vocês que seguem o canal já viram, tem uma ponte lá Ela sobe, desce lá e tudo mais E naquilo que eu tava descendo Né? Eu fui... eu puxei, né? Tipo, dei aquela puxada aqui pra sair de trás de um... De um caminhão pra ultrapassar ele E ela... ela deu uma puxada de bunda assim Mas violenta pro lado mesmo Tipo assim, a carga puxou pro lado mesmo Que eu achei assim, agora já foi, né? Vai pro mato, né? Ou vai pro mato ou eu vou pra cima do caminhão, né? Porque eu tava ultrapassando ele, né? Tipo assim, ela deu uma... Ela deu uma puxada violenta, né? Que eu acho que é por causa que tá passando um bom pedaço lá atrás Ela dá aquele efeito que... Eu não sei como é que vocês chamam aí, né? Eu chamo de rabo de peixe, né? Que a carreta fica assim, ó Isso acontece muitas vezes quando coloca muito peso lá atrás, né? E na frente aqui fica leve Aí ela faz tipo assim, ó Inclina, né? Fica o peso todo aqui atrás aqui Né? E perde um pouco da aderência na tração, né? Ele fica tipo inclinado assim, né? Tipo... E aqui fica mexendo, né? A parte de trás aqui fica mexendo E faz aquele, né? Aquele efeito... Eu chamo de rabo de peixe, né? Já vira o peixe aí quando ele... Ele fica assim, né? Na água, né? É o mesmo efeito que fica Você fica dirigindo e você fica sentindo o caminhão assim, ó Puxando pro lado, pro lado e pro outro É... Eu tava olhando... Antes... Porque são barras de ferro E o peso é igual, né? Tipo... Colocado ali em cima da... Apoiado ali em cima da carreta Só que tem um bom pedaço que sai pra trás, né? Isso aqui quase... Quase que eu caguei nas calças aí Por causa dessa... Dessa bosta aí Porque... Tá doido, né? Dá um susto grande, enorme, né? Só mostrar pra vocês lá Rapidão Tipo, essa aí é as barras, ó Tá vendo aí, ó? Vai, 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 vai Olha só lá o pedaço que sai pra trás, né? Tipo, acho que aí deve ter um metro Mais ou menos um metro aí que sai pra fora, né? Cês tão vendo aí, ó? E acho que isso aqui deu uma grande diferença atrás aí da... Porque ela mexia muito, né? Eu vim o tempo todo lá, tipo assim Segurando, né? Devagarzinho, mas segurando Porque mexia demais, né? Eu, no meu ponto de vista, né? Na minha opinião Pra mim isso aqui deveria ser proibido, né? Mas tá dentro da norma isso aí ainda, né? Não tá ilegal Ainda tá dentro da norma Olha só o tamanho do pedaço que sai pra trás Pra eles aqui ainda tá dentro da norma Tá dentro da... Das regras, né? Mas tipo Pra mim isso aqui já deveria ser feito igual No caso dos containers, né? Os containers de 45 pés Quando carregam um container de 45 pés Praticamente o para-choque ali Ele é móvel, né? Ele sai um pouco pra fora Pra, né? Pra ficar a linha ali com o container Que o container de 45 pés Ele sai um pouquinho pra fora aqui, né? Porque tipo Se um carro, por acaso Bater na traseira Quem for Quem tiver dentro do carro Morre na hora Porque esse vai entrar lá dentro do carro, né? Olha só o pedaço que sai pra fora, né? É bem comprido Eu não sei quanto Acho que aqui deve estar escrito Aqui, ó É de 15 metros, ó Tá vendo que tá escrito aqui, ó São barras de 15 metros Isso aqui dá pra ver melhor, ó 26 milímetros, né? 15 metros Olha lá, ó E vem da... Da Turquia Vamos ver daí como é que fica? E no caso da gente, né? A gente tem só que sinalizar A gente tem uma tolerância, né? É ali, acho que tá dentro da tolerância Que eles carregam direto isso aí Então se... Se tá fora do limite, né? Da tolerância O... O... Tá chegando outro colega lá O... O porto não deixa nem você sair com a carga lá de dentro, né? Assim, tá dentro do limite Só que pra mim Eu proibiria isso daí, né? Não, não, não... Olha o colega Chegando Vou pegar os papéis aqui pra gente Ir lá dentro lá levar Pra gente começar a descarga Começar a descarregar, né? Eu vou pegar aqui o meu... A gente coloca o café E passei um susto lá Vou falar pra vocês, né? Passei um susto enorme hoje de manhã, viu? Qual é que eu cago nas calças com isso daí? Aí era as... Quatro e meia da manhã Tá escuro agora Tá escurecendo bem cedo agora, né? Melhor, tá... Pra ficar claro agora Tá demorando mais, né? Mas não que eu puxei Que eu vi que ela fez assim Eu pensei, eita, porra, vai pro mato Baita de um susto, né? E o... Eu pra mim, isso aí seria proibido Pra mim seria, né? Na minha opinião, humilde opinião, né? Pessoal opinião Pra mim isso aí deveria ser proibido, né? A carreta deveria andar ali com... Com a carga na... A linha dela ali Ou se não, naquele caso ali Tipo, carga especial Escorta E aquela treineira toda Mas não assim... Né? Desse modelo aí, né? E pra ele está de boa Mas... Como eu falei O primeiro carro que... Né? Agarrar na traseira ali Enfiar ali de baixo Ele tá morto, né? Quem tiver dentro do carro Tá morto Porque aqueles ferros ali Vão entrar bem na cabeça Da pessoa ali, assim, ó Fode com tudo, né? E é... E é complicado porque Né? Fica o tempo todo assim O tempo todo Então é a tensão do motor ali Segura, pá Ele vai indo Segura, segura Vai indo Segura, segura Né? É... E as estradas são boas, né? Tipo, se a pessoa fosse fazer Uma estradinha dessas De montanha aí, né? Tipo, cheia de curva lá Igual o fácil direto aí Ali deveria mais atenção Indo e bem mais devagar, né? Porque tipo assim Vamos, digamos que o cara Tá fazendo a descida Ele tem uma curva ali No improviso ali Ele não... Né? Pega ela um pouquinho mais rápido Ali A carreta puxa de lado Vai pro mato E acabou, né? Fode tudo E é nóis Deixa eu ir lá Fazer o meu... Ou melhor Bora lá trabalhar, né? Bora lá trabalhar Vídeo... Vídeo... Happy Dex É nóis Ó Se inscreve aí no canal Você que não é inscrito Que não deixe a inside line Diretamente da terra da rainha Beijo na bunda Até a próxima E fumo Vídeo... Tchau